É tempo de celebrar com seu maior herói. E para tornar o Dia dos Pais ainda mais especial, dê uma passadinha no Brighton e confira essas delícias. Filé simples bovino 9,99 o quilo. Pernil suíno com pele 4,79 o quilo. Cerveja Pilsen Lata 350 ml Nova Skin 1,25. Beba com moderação. E aproveite para conhecer as vantagens do programa de relacionamento Sempre Mais Brighton. E aproveite para conhecer as vantagens do programa.